Fala meus amigos vascaínos, eu me chamo Fernando e você está no canal Gigante Cruz Maltino. Se você é novo por aqui, te convido a se inscrever no canal, ative o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos, que tem vídeos quase todos os dias aqui no canal e você não fica de fora de nenhuma notícia e novidades sobre o nosso amado clube Vasco da Gama. Bom, hoje neste vídeo venho falar de vários assuntos, venho falar de Gabriel Peck, venho falar também dos jogadores que pegaram folga, que voltarão só na próxima semana para se reapresentar no Vasco, venho falar dos 94 anos de história do Vasco da Gama. Bom, venho falar primeiramente de Gabriel Peck, Gabriel Peck que vem se destacando muito dentro de campo, é um jogador que vem se tornando uma peça muito importante no ataque do Vasco, o jogador vem se destacando muito dentro de campo, o jogador tem fome de gol, isso que a gente quer nos jogadores do Vasco é olhar sempre para o gol e tentar finalizar e marcar gol dentro de campo para o Vasco poder sair com a vitória. Gabriel Peck tem essa motivação, o jogador joga focado para marcar gols nos adversários, teve aquela bola que ele pegou do Cano, acredito que se aquela bola tivesse deixado para o Cano e ele tivesse marcado o gol, a gente não tinha sido eliminado e Gabriel Peck acabou roubando a bola do Germán Cano e marcando o gol e o Bandeirinha deu impedimento, mas a gente vê um ponto muito importante aí, ver que o Gabriel está com fome de gol e ver que ele está sendo peça útil aí para o Vasco da Gama, ele é artilheiro na temporada do Vasco, é um jogador que tem, se eu não me engano, tem 6 gols no Campeonato Carioca e Gabriel Peck vem se destacando muito, jogador que subiu para os profissionais do Vasco e acabou descendo para o time sub-20 para poder ganhar massa muscular e assim voltar aos jogos oficiais do Vasco. O jogador ganhou 5kg de massa muscular e cresceu 5cm de janeiro até agora. O jogador disse que cresceu 5cm e o jogador está ganhando muita massa muscular, disse que está chegando mais cedo à Academia do Vasco, está malhando para sim ganhar corpo e ter capacidade de jogar aos 45 ou os 90 minutos com muita raça, assim como ele disse sobre o seu depoimento. Ele disse também que estava muito feliz com os 94 anos de história do Vasco da Gama, parabenizou o Vasco e disse que ele está desde pequeno no Vasco da Gama e que se tornou um vascaíno desde criança, desde que chegou ao Vasco. Bom, agora veio falar dos jogadores que pegaram folga, que voltarão só na próxima semana. Vários jogadores pegaram folga, 9 jogadores que não descansaram após o término do Brasileirão e pegaram folga, se reapresentaram ontem ao Vasco da Gama e acabaram voltando para ficar de folga. Lucão, Caio Tenório, Matias e outros jogadores que não se reapresentarão hoje nem amanhã, só na próxima semana e o resto do time enfrentará o Resenque na última partida do Campeonato Carioca. Aí vem a Taça Rio, eu acho que o Vasco botará seus titulares para jogar e assim poder ter um pouco mais de preparação para a Série B. Acredito que o Vasco vai preparar esses jogadores nesses últimos dias para chegar à Série B com um time melhor dentro de campo. O Vanderlei, que chegou recentemente no clube, fez sua primeira partida contra o Boa Vista e vai ser peça importante aí no Vasco. Bom, vem eu falar agora dos 94 anos do Vasco. O Vasco completou ontem 94 anos de história do clube. Um estádio erguido pela sua torcida, que o torcedor pode ajudar, a torcida ajuda e isso é bem legal no Vasco da Gama, ver que a torcida se importa com o clube e sempre se importou. O Vasco está vivo até hoje por causa da sua torcida. Bom, vem eu falar de Joel Santana. Joel Santana que falou do Vasco, disse que o Flamengo jogou muito mal e que o Vasco ganhou do Flamengo na sorte. Disse que o Vasco joga bem contra o Flamengo e perde do Boa Vista, sai perdendo no placar do Boa Vista. E Vasco buscou empate naquele jogo. Vasco foi com raça. Quase viramos o placar e ele disse que o Vasco não tem time nem para jogar a Série B. Acho que é dor de cotovelo do Joel Santana, mas não sei. Deixe suas opiniões aí nos comentários e me diz o que você achou do Joel Santana falando disso sobre o Vasco da Gama. Disse que o Vasco não tem atacante, que o atacante que tem é só o Cano. E isso chateou a torcida do Vasco. Bom, essas foram as minhas informações de hoje. Se você ficou até aqui, peço que se inscreva no canal. Ative o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos. Que tem vídeos quase todos os dias aqui no canal. E você não fica de fora de nenhuma notícia sobre o nosso amado clube Vasco da Gama. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Saudações vascaínas. E fui!